Graças. Graças a Deus. Este é o segmento da PALCUS, Portuguese American Leadership Council of the United States, em colaboração com o PBB, o Portuguese Beyond Borders Institute da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno. É uma série, portanto, de conversas em língua portuguesa com elementos da nossa diáspora, obviamente nos Estados Unidos da América, onde a PALCUS está assediada e serve a comunidade a nível nacional, e onde também está assediado no Estado da Califórnia o PBB de Fresno State. Muito boa tarde mais uma vez, bem-vindo ao nosso convidado, o Zé de Carvalho, e de uma forma muito especial também, bem-vindo ao nosso co-moderador, meu amigo Elidio Pereira, a quem passo a palavra para a sua saudação de sempre. Ok, caro Zé de Carvalho, desculpa, permita-me tratá-lo assim, embora não nos tenhamos conhecido. Eu quero apresentar-lhe os meus agradecimentos, em meu nome pessoal e também no nome da PALCUS, que eu represento nestes webinários em português, como diretor. Nós tentamos sempre fazer umas perguntas que mais não são do que dar o início a conversas totalmente informais, e não são perguntas previamente elaboradas para que as pessoas fiquem a saber o que é que vamos conversar, mas eu passo a começar e iniciar este webinário com a primeira pergunta, e sei que de todas elas vai ter um grande acolhimento seu. Zé de Carvalho, então, por favor, traça-nos um breve perfil seu, para que a comunidade portuguesa e ruso-americana e da diáspora, de costa a costa, fique a saber quem é o Zé de Carvalho. Eu sei que é membro do Conselho da Diáspora Soriana e, por isso, finalmente, é representante da companhia aérea SATA na Califórnia. Faça favor. Boa tarde a todos, boa tarde, Sr. Denis, boa tarde, Sr. Elidio. Obrigado pelo convite e boa tarde a todos que nos ouvem e escutam. O Zé de Carvalho é um rapaz nascido na terceira, que vivi e cresci lá toda a minha vida, até emigrar aqui para os Estados Unidos, precisamente para a Califórnia. Emigrei devido à minha profissão, que perguntaram-se se eu teria disponibilidade e vontade de vir à Califórnia. Eu disse que sim e cá estou há sete anos, não é? E devido a isso, comecei a ter um contato muito direto e enorme com a comunidade da Califórnia toda, e não só, e arredores também. Mas toda a gente começou a conhecer o Zé e atrevo-me quase a dizer que passei a ser uma das pessoas mais conhecidas na comunidade portuguesa, devido a tudo o que acontece e todas as pessoas que viajam e não só, não é? Portanto, o Zé de Carvalho veio, está cá há sete anos e, por enquanto, está cá para estar. Muito bem, muito bem. Já ficamos com a ideia de quando veio e onde está. E realmente trata-se de uma figura pública e isto de ser responsável por companhias aéreas, às vezes tem uns pros enormíssimos, mas tem uns contras que às vezes também não são muito agradáveis. Mas a SATA está também cá para ficar, tenho a certeza, e já agora aproveito também para lhe desejar as melhores felicidades. Obrigado. Muito obrigado, Elidio. A segunda pergunta cabe-me a mim e, Zé, e permitam-me que trate o Zé de Porto, porque eu conheço-lhe razoavelmente bem, e até porque ele é da idade de um dos meus filhos e, portanto, eu vou tratá-lo por tu, como faço em privado e em público também. Zé, tu como um dos nossos, como disseste, estás aqui a acertar, portanto és um dos nossos imigrantes mais recentes, porque não temos tido a grande imigração, como tu sabes, e temos falado muito sobre isso, mesmo no teu papel na diáspora açoriana, mas mesmo antes, não temos tido muita imigração, não só dos Açores, mas também de Portugal continental, o Lídio sabe isso também muitíssimo bem, e da região autónoma da Madeira. Não temos tido, portanto, imigrantes nos últimos, eu diria mesmo, particularmente nos últimos 25 anos, não é? Há 20 a 25 anos de Portugal continental dos Açores, mais ainda dos Açores, praticamente para a Califórnia, tem sido nos últimos 35 ou 40 anos. Portanto, fala-nos um bocadinho de quais foram as tuas primeiras impressões quando tu aqui chegaste, particularmente porque vieste para uma comunidade que tem cerca de 150 anos de existência, uma comunidade com várias gerações, encontrava as pessoas que tinham chegado aqui há 20 anos, mas também encontrava as pessoas que tinham sido os seus bisavós que aqui tinham chegado. Portanto, como é que foi esse período de adaptação, se bem que tu, atrevo-me a dizer, não foste um imigrante tradicional, ou seja, não tiveste que vir para aqui à procura de trabalho e muitas vezes ir para trabalhos que não eram aqueles que faziam lá. Tu já vieste contratado como uma companhia aérea para representar, portanto, aqui a Califórnia, onde a SATA já tinha um historial, não é? É verdade. Na realidade, sim, já tinha um historial e vim cá só para fazer uma pequena adição ao que havia cá e tentar melhorar no melhor possível. Mas eu, quando vim para cá, e o Sr. Denis diz-lhe muito bem, se calhar sou dos mais recentes imigrantes ou mais jovens a nível de estadia cá, a imigração está parada, o que torna a continuidade aqui se calhar um pouco mais difícil. Mas, tendo a pergunta para as minhas impressões e como é que eu me adaptei. Portanto, eu vinha com dois receios. O primeiro era o receio do meu trabalho. Vinha com medo, tenho que ser sincero. E o segundo, eu vinha com medo porque eu não conhecia ninguém aqui. Eu vim por aí afora sem conhecer absolutamente ninguém. Cheguei a São José, uma comunidade que há sete anos até estava bastante ativa. e ao princípio foi difícil porque não me queria expor muito e resguardei-me um pouco. Depois vi que as pessoas estavam-me a acolher bem e em São José começaram a falar comigo e a adaptação foi relativamente fácil ao que eu trazia em mente, ao que eu pensava. As pessoas acolheram muito. Aliás, a nossa comunidade é uma comunidade unida e que dentre ajuda e que acolhem muito bem os que cá chegam. E isso deixou-me completamente impressionado. Não esperava isso. Depois comecei a deslocar-me. No início, estive única e exclusivamente na área de São José. Depois comecei-me a deslocar mais ao Val e a ver que, afinal, no Val havia uma comunidade também enorme. Na realidade, maior do que a de São José neste momento. Tempos atrás não, mas agora sim. E deparei-me que havia as tradições e todos os acontecimentos que havia nos Açores aconteciam cá. E foi aí que comecei a ver já umas pessoas conhecidas, pessoas que não fazia ideia que estavam cá e outros que sabia que estavam cá, mas que nunca imaginei que os ia encontrar. E daí comecei a fazer-me atos e comecei-me a adaptar. E atrevo-me a dizer que a adaptação tornou-se muito, muito mais fácil da maneira como as pessoas recebem e da maneira como a comunidade está ativa aqui na Califórnia até aos dias de hoje. a primeira impressão que eu tive foi que as pessoas tentam, no seu melhor possível, dar continuidade àquilo que nós tínhamos lá, de uma certa forma. Fiquei impressionado com mais de 80 salões, 80 salões, não é? Que existem na Califórnia toda e isso tudo. mas a comunidade facilitou-me a minha adaptação aqui e a isso eu agradeço a eles todos. E surpresas em termos de fora da comunidade, em termos de americanos que de partilho não eram assim muito estranhos porque vivendo na zona onde tu fostes criados ou se fores, portanto até há relativamente pouco tempo estava cheia de americanos numa base aérea. mas e relativamente àquilo que tu ouvias da América e que depois tiveste que ver logo quando aqui chegaste, algumas surpresas? Bastantas. Nós quando falamos na América, às vezes quando vemos aqueles filmes, imaginamos sempre cidades gigantísticas com edifícios gigantescos e um pouco diferente. E afinal não é nada disso. Os edifícios e as cidades grandes são mesmo no coração das cidades principais. As outras são todas cidades normais, não são arranha-céus por todo o lado. Portanto, achei interessante e achei até bonito, não é? A Califórnia até quando está a verdinha até parece a ser os nossos Açores dá umas semelhanças com algumas montanhas e alguns lagos de notar que a Califórnia é enorme, não é? Isso também foi uma das minhas surpresas, o tamanho que a Califórnia tem, porque nós não fazemos ideia, as distâncias são completamente surreais ou... A gente nos Açores não temos a perceção da distância, não é? Nós nos Açores em meia hora estamos em qualquer sítio da ilha, aqui em meia hora não andamos 5 milhas. Portanto, foi assim. A nível dos americanos, eu achei a Califórnia como um estado com a multiculturalidade impressionante. Existe, estão presentes e adaptam-se muito bem. Gostei que seguem as regras muito... São cumpridores das regras e isso impressionou-me muito aqui. O cumprimento das regras absolutamente a 100% e isso foi uma das coisas que me impressionou. Quanto à comunidade americana, comecei a introduzir um pouco mais tarde com eles, mas são pessoas também muito receptivas e que têm muita curiosidade em tudo e principalmente nos Açores. Muito bem. Passo então para o Lídio, para a próxima questão. Na realidade é sempre difícil, independentemente que se venha no século XIX, ou no século XX, ou no século XXI, mas as diferenças são mais mais. Ah, sim, 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 sim. Na certeza são. E sabe uma coisa, Zé de Carvalho, é que a indústria cinematográfica geralmente pinta com as cores muito atraentes aquilo que quer pintar. Eu recordo-me, vocês são muito novos ainda, mas eu vou lhes contar algo que houve uma vez, um presidente do Brasil veio visitar Portugal e os aviões passavam sempre por cima de uma zona que era do bairro da Lata, que era um bairro... E então faziam os possíveis, quando vinha o senhor presidente, dar a volta pela Madeira, pelos Sousa e pelos Algarve, para não mostrar aquilo. Portanto, a indústria cinematográfica, de vez em quando, às vezes, passa-nos essas partidas. Ora bem. E para si, Zé de Carvalho, quais são alguns dos maiores desafios que vê na comunidade portuguesa, de origem portuguesa? Claro, na Califórnia, é maioritariamente a Soriana. E como é que vê a comunidade nas suas várias regiões da Califórnia? E como vê também o futuro? Ora, muito bem. A comunidade, eu quando cheguei aqui, fiquei impressionado. Visitei várias regiões ou cidades ou condados aqui da Califórnia e deparei-me com uma comunidade ativa, mas ativa no sentido de festividades. Continuam com as festividades, principalmente do Divino Espírito Santo e depois de Nossa Senhora, do Rosário, de Fátima, portanto, as festividades continuam muito ativas. mas a nível de outras vertentes já não está tão ativo. E o que é pena porque as outras vertentes também têm que estar, nós temos que dar vida às outras vertentes, senão podemos correr o risco daqui a dias não haver cultura ou língua portuguesa aqui no Califórnia. quanto o futuro o futuro disto eu penso que está um futuro um pouco difícil porque o que eu percebi foi estas atividades são mantidas por pelas nossas primeiras gerações e já algumas segundas gerações ainda aguentam, mas a terceira geração já não está tão envolvida e provavelmente a quarta não vai ter envolvimento nenhum. Portanto, ou nós ou as comunidades ou a comunidade em si traz de volta a segunda, a terceira e a quarta geração ou então corremos o risco de todas estas atividades começarem a ter um fim. e isso não é bom mas há que haver uma volta tem que haver uma volta tem que se começar a colocar as novas gerações nestas atividades promover novas atividades e e incutir um pouco não é? ou tentar trazer um pouco da língua portuguesa mas se não teremos que manter com a língua do nosso país em que nós vivemos agora mas tem que haver um envolvimento maior dos jovens porque senão isto o futuro não se encontra não se encontra risonho. Lamento ouvi-lo dizer isso mas não é o primeiro e infelizmente também não vai ser o único o último a fazer essa afirmação. Repara que por exemplo nós que já tarimbamos já estamos aqui há uns anos fazemos os possíveis para ter mensalmente pelo menos uma hora webinários em português e como deu conta gravamos e podemos nos gravar continuamos a falar muitíssimo bem a nossa querida língua. Isto é uma parte cultural porque nós também temos uma certa dívida com os nossos ascendentes e descendentes manter a nossa própria língua. Nós por acaso quando vim de Portugal vim também mais ou menos nas suas condições já com emprego para vir aqui e tratar sempre na carreira que sempre tive mas nunca deixei embora te contactassem americanos e latinos nunca deixei de cultivar a língua portuguesa porque isto é parte cultural realmente essas festas que se fazem nos clubes não são de criticar antes pelo contrário são voluntários só que deixamos por vezes passar um pouco ao lado a parte cultural a parte de dançar dos bailinhos isso é muito importante para as pessoas estarem pelo menos esquecer-se do dia-a-dia que às vezes não é muito fácil mas a parte cultural devia também ser se não 50% pelo menos uma porcentagem grande dentro dessas festas e é isso que o Zé nos acaba de dizer muito obrigado Zé vamos agora às perguntas mais difíceis as primeiras três foram facílimas portanto e é o conselho da diáspora suriana portanto primeiro como é que tu vês de facto este conselho e eu abro um parênteses aqui nós não devemos agruizar as coisas por aquilo que já existem mas ao mesmo tempo a gente sabe que o conselho das comunidades portuguesas do qual eu fiz parte quatro anos portanto para transparência total e tem tido muitos dilemas tem tido muitos dilemas e os conselheiros batem-se 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 e depois ao fim de quatro anos ao fim de oito anos ao fim de alguns estão a doze e mais deixam-se de não terem feito muito não poderem fazer muito porque porque o sistema não permite como é que como é que tu vês de facto o conselho de diáspora suriana e várias partes como é que tu vês a questão dos votantes como tu sabes foram poucos nos Estados Unidos e não só dos Estados Unidos também no Canadá o Brasil teve um pouco mais mas não foi assim grande portanto sucesso em termos de de pessoas que votaram e que estão inscritas portanto como é que tu vês primeiro o conselho de diáspora suriana o que é que tu vês como os seus principais objetivos e como é que tu vês de facto o futuro do mesmo conselho a nível de processo de eleição porque obviamente que toda a gente quer ser eleita por mais gente para ter maior representatividade e também o apoio ou não apoio ou como é que tu vês o papel do governo da região autónoma dos Açores independentemente da cor partidária do governo aliás este conselho foi proposto pelo PS e depois foi aprovado pelo PSD e pelo CDS portanto quer dizer e aliás foi aprovado na Assembleia Regional dos Açores por unanimidade todos os partidos da extrema esquerda à extrema direita e portanto como é que tu vês de facto o apoio do governo regional ao conselho da diáspora este processo todo fala-nos um pouco dele bem o conselho da diáspora em si da diáspora açoriana não é vamos porque existe o conselho das comunidades portuguesas eu pertenço ao conselho da diáspora açoriana é novo vamos a ver estamos a apanhar as dificuldades iniciais e estamos a tentar resolver o início nunca é fácil mas penso que o conselho da diáspora açoriana tem futuro que penso que é prometedor eu penso que estes primeiros quatro anos vão ser os quatro anos de abertura e de início para uma atividade que no futuro será muito mais fácil para os outros que vierem porque já vai estar todos os dilemas ou todos os problemas que estamos a apanhar no início vão estar solucionados e quem vier a seguir já não vai ter esse problema e terá um à vontade ou mais tempo para prepararem outros temas e dedicarem-se a outros temas de relembrar que é um conselho consultivo não é executivo portanto as pessoas têm que perceber isso é um conselho consultivo em que o governo dos Açores quando quer nos consulta a fazer uma pergunta e nós tentamos ajudar da melhor maneira possível tendo o conhecimento que nós temos aqui da comunidade a que representamos eu represento o estado da Califórnia portanto funciona assim é óbvio que nós também podemos dar podemos apresentar alguns problemas ou alguns dilemas que nós vemos que a comunidade está a passar e o governo dos Açores depois por sua vez estuda e vê se consegue ter alguma ação ou se aceita não é o que nós falamos portanto o conselho da diáspora está vivo só para entenderem foi estamos no segundo ano foi foi criado um grupos de trabalho portanto o conselho da diáspora se não salvo erro são 22 conselheiros se não me engano agora e fomos divididos em grupos de trabalho e o grupo de trabalho a que eu pertenço são os 5 conselheiros dos Estados Unidos mais o conselheiro das Bermudas nós temos um grupo de trabalho em que juntamos e e tentamos perceber as dificuldades e tentar ajudar criamos uma página de Facebook que está já está ativa mas ainda não está a 100% portanto com vários links nosso objetivo é colocar vários links para todas as pessoas que nos seguem se tiverem alguma dúvida sobre algum assunto que nós possamos ajudar temos o link para consultarem as regras e e e as formas de poderem agilizar os processos a que tenham dúvidas falando agora nos votantes portanto eu penso que e eu tenho que ser sincero a divulgação não foi feita da melhor maneira não foi feita da melhor maneira até eu tive dificuldade e quando candidatei foi no último dia no último dia que eu preparei tudo e candidatei quem nem sabia recebi uma mensagem de um colega meu de Boston a dizer olha já viste isto e eu li e disse olha se calhar era uma coisa interessante devido ao envolvimento que eu tenho com a comunidade portanto a divulgação não foi feita da melhor maneira da maneira mais correta e tem que ser sincero que achei um pouco complexo a maneira ou a forma de nós nos inscrevermos no site estava muito muito complexo muito difícil e foi logo um dos primeiros pontos que nós apresentamos ao governo dos Açores ao governo regional pedimos logo assim que tomamos posse pedimos logo uma forma deles agilizarem melhor o processo de inscrição das pessoas no website deixo-se agora aqui o website é Sorianos no Mundo e já está melhor já está mais fácil portanto também deduzo que tenha sido algumas pessoas se calhar tentaram e depararam-se com algumas dificuldades e acabaram de desistir infelizmente na Califórnia tínhamos 20 inscritos de uma comunidade de 350 mil que temos conhecimento só 20 inscritos é triste não fico contente um dos meus objetivos é definitivamente tentar inscrever o máximo de pessoas possíveis para estarem atentas a isto para estarem atentas ao conselho e se possível a darem opiniões e porque isto é um conselho das comunidades eu estou aqui para ouvir todos não é só um nem dois portanto espero que as pessoas comecem a inscrever mais para que nas próximas votações em vez de termos 20 votantes termos 100 ou 200 ou 300 ou mil ou 300 mil mesmo que apenas 100 ou 200 votem porque mesmo nas votações para nas votações normais a abstenção é enorme portanto não me admiro que a abstenção aconteça aqui portanto e não foi o caso na Califórnia porque dos 20 quase todos votaram portanto é verdade a abstenção há um ponto positivo quando os números são baixos não é? Sim, sim, sim e é verdade estou de nis penso que a Califórnia foi do que teve mais jeito da invitação na realidade na realidade penso que vamos ver os que mais votaram em termos percentuais exatamente em termos percentuais talvez tenha sido mas de qualquer forma era importante as pessoas se inscreverem no site volta a repetir a Sorianos no Mundo é importante todas as pessoas mas especialmente a comunidade mais jovem os filhos e os netos porque é uma maneira de acompanharem quanto ao apoio do governo os apoios do governo portanto neste momento o que nós pedimos como Conselho da Diáspora é apoiarem no que for possível a nível de de divulgação do website este website tem que ser divulgado mais não é divulgado o suficiente não é divulgado o suficiente o Conselho da Diáspora a comunidade ainda está muito a quem não é não tem conhecimento ainda suficiente que existe um Conselho da Diáspora em que existe um Conselheiro da Diáspora na Califórnia e outros quatro nos estantes Estados Unidos outra vez vou repetir nós não somos um Conselho Executivo mas somos um Conselho Consultivo e estamos aqui para ouvir e para ajudar também no que for possível ou pelo menos tentar encaminhar o governo que nos apoia nesse sentido se tivermos um apoio do governo nem que facilitem agilizem os processos de inscrição e e de divulgação já não era mau já não era mau e acho só para fazer o paralelo com e talvez seja injusto da minha parte mas para fazer o paralelo com o Conselho das Unidades Portuguesas que pronto uma das queixas é sempre de um cara de dinheiro o governo que investe no Conselho das Unidades Portuguesas investe mas não investe aquilo que deveria de investir e muitas vezes até nem nem liga muito ao Conselho das Comunidades Portuguesas muitas das queixas quando eu estive no Conselho nesses quatro anos foram precisamente que éramos um Conselho Consultivo como o Conselho da Diáspora Soriana só que muitas vezes nem nos pediam Conselhos portanto faziam aquilo que queriam e entendiam os sucessivos governos porque eu apanhei acho que duas cores políticas e portanto e não ouviam achas que por os Açores ser uma região mais pequena Portugal também não é um grande país em termos numéricos estamos a falar em 10 milhões mas pronto uma região com 237 milhões neste momento há talvez uma maior disponibilidade digamos assim do governo regional para de facto ouvir os Conselhos da Diáspora e ouvir as vossas as vossas sugestões mesmo a nível de subsídios de organizadores que possam ter subsídios etc como é que tu vês neste momento a abertura do governo dos sucessivos governos dos Açores na tua perspectiva para com de facto para dar voz a esse Conselho para ouvir eu sinceramente nós tivemos uma reunião todos presencial em que de facto houve uma vamos dizer uma apresentação de todos os conselheiros com dois ou três objetivos ou problemas ou situações que se está sem ver eu não digo resolvidas mas pelo menos ouvidas pelo governo e eu eu quando saí dessa reunião saí com a perceção que o governo sim estava com com vontade de dar continuidade e e e ouvimos e traram notas e tudo agora a continuidade tem que ser defeita não é e vamos aguardar para ver os resultados dessas notas tomadas e isso tudo quanto apoio a gente sabe que todos os governos andam sempre com orçamentos reduzidos andam sempre com orçamentos precários eu eu penso que não haverá um orçamento muito grande para para o conselho da diáspora suriana não não há portanto tudo o que nós vamos tentar apresentar são tem que ser soluções ou problemas com soluções que tem um partido do governo e o governo é que tomar ação sobre isso porque se for para haver apoio aí já é de outra forma vai ser mais complicado acredito que o governo mostre sempre disponibilidade para ouvir e até mostre disponibilidade para tentar não sei se vai ser ao ponto de ser execuível mas até agora a impressão que eu tenho tem que ser sincero não é má não é má isso é muito bom mas como de facto o mundo não vive só dos conselhos da diáspora e das comunidades eu passo então para o meu colega e amigo Elidio para a próxima pergunta que tem algumas pertenências quanto à Califórnia e aos Estados Unidos infelizmente e aos Estados Unidos também e aos Estados Unidos também eu realmente só queria dar um toque os poucos votos as pessoas poucos votantes mas que me admira bastante é também quem aceita um cargo tendo sido votado por duas ou três pessoas ou cinco pessoas e algumas ações familiares não sei bem que impacto é que possa ter porque na política quem ganha diz sempre que foi muito bom e muito bem e teve muitos votos não diz é com quantos votos venceu porque isto também às vezes não é conveniente agora realmente ter ser estar numa comissão qualquer seja ela qual for em que os números dos votantes e os votos eleitos da diferença de votos seja dois três quatro cinco e alguns deles serem familiares é um bocadinho triste porque acontece também nos conselheiros dos Estados Unidos eu sei isso sei isso que chegavam a candidatar-se na noite anterior e diziam mas o senhor fica e já traz o senhor vai ficar porque o A e B e C vão votar em si e então e quem vai votar nos outros não há mais ninguém portanto isso é não dá assim muita margem de sucesso bom mas agora passamos a outro assunto e o Diniz disse muito bem estas são as perguntas chaves mais aborrecidas e são aquelas que nós geralmente fazemos um certo ênfase porque interessa à diáspora e interessa a toda a gente todos nós como membro atento da comunidade da Califórnia e aliás atento também às comunidades dos Estados Unidos como é que o ZETO vê os serviços consulados por exemplo no caso particular da Califórnia que desafios e dificuldades vê nos serviços consulados e já agora que soluções preconiza para melhorar esses serviços ou acha que está tudo bem e que na sua perspetiva portanto não é possível mudar nada repare que vai dar a sua opinião totalmente pessoal e totalmente nós não estamos a inquirir estamos só únicamente a dar oportunidade para que se manifeste porque já muitas outras pessoas da outra parte dos Estados Unidos fizemos mais ou menos a mesma pergunta e a resposta com certeza vai ser igual àquela que já ouvimos mas tínhamos que lhe fazer essa pergunta como é que o que é que o que é que pensas bem de facto isto foi do fácil para o difícil não é sou Elidio a minha opinião pessoal do consulado e eu vou falar aqui da Califórnia de São Francisco não é porque é onde eu estou inserido na comunidade já houve melhores dias digamos assim não está a trabalhar da maneira não está a conseguir servir a comunidade que temos aqui infelizmente não já teve pior melhorou um pouco mas os serviços consulares estão aquém das expectativas completamente já teve listas de espera de meses e meses e meses melhorou agora um pouco mas mesmo assim continuam com uma grande afluência de pessoas lá necessitarem dos serviços e que têm sempre uma dificuldade em fazer uma marcação e a serem atendidos pelo consulado a dificuldade é enorme tem que haver tem que haver melhoria tem que haver soluções deduzo que uma das soluções passa pelas as representações consulares em que provavelmente e eu tenho que ser sincero a comunidade aqui fala a localização é péssima porque é em São Francisco é numa ponta fica tudo longe o estacionamento é horrível é tudo verdade mas nós não podemos ter o consulado de São Francisco não é óbvio portanto mas podemos apresentar soluções a essa a essa a essa má localização ou 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 essa distância que existe e e e na Califórnia como todos nós sabemos o coração da Califórnia o centro da Califórnia é é é Troloco não é Troloco ou aqui a área do Val digamos Mercedes aqui esta área seria o o ponto de encontro digamos assim da comunidade portuguesa eu penso que uma das soluções seria o consulado ter uma representação aqui nesta área em que podia ter um 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 único funcionário aqui em que o que não falta são estabelecimentos aqui com preços super acessíveis em que tivesse um funcionário aqui durante a semana e podia ter três dias podia estar aqui no coração aqui em Troloco e depois três dias da semana um dia da semana podia-se deslocar mais abaixo até Tular e outro dia da semana podia até São José por exemplo eu penso que seria uma das soluções tenho a certeza que estes custos não seriam exorbitantes até acho que seriam mais em conta para terem um funcionário na área do Val do que na área de São Francisco portanto a gente fazendo as contas eu penso que que o orçamento do consulado não ia sofrer por esta alteração acho que é a solução não haverá outra solução porque já pensei já falei sobre outras soluções e não são execuíveis penso que esta solução é a mais credível é a mais execuível não vejo um problema e até deixo aqui um nem sei se posso dizer isso ou não mas por exemplo a Sátano deu o seu escritório de São José para o Val São Joaquim e estamos aqui em Interloque em que mais de 60% da comunidade suriana da comunidade portuguesa a suriana vive no Val portanto os outros 40 estão divididos pelo resto da Califórnia toda portanto não não era não era não é uma ideia má eu acho que até é uma ideia que tem que se ver com bons olhos é uma ideia que se calhar o consulado devia pensar porque isto traria estabilidade ao nosso consulado em São Francisco eles tinham o consulado no sítio onde está e tinham uma representação aqui no Vale de um funcionário que até se quiserem podem fazer rotativo uma semana pode ser um funcionário outra semana pode ser outro funcionário assim sucessivamente se não quiserem que seja sempre o mesmo pode até ser rotativo agora eu penso que seria uma ideia excelente eu penso que a comunidade ficaria muito mais bem servida porque e até essa pessoa nem precisa ter todo o poder aqui para fazer todos os documentos ou toda a necessidade ele pode fazer tipo um arquivo durante a semana e depois leva para o consulado e lá terminavam o processo portanto eu deduzo que isto seria a melhor solução uma representação no Vale em que dois dias um seria outra vez em Tolar ou São José ou Sr. Diniz depois eu acho que isto existem formas de perceber onde existe a maior necessidade mas pelo menos dois dias aqui na área de Terloca ou Merced ou Modesto ou qualquer numa destas cidades aqui que estão aqui à volta seria o ideal porque de facto o grosso da nossa comunidade encontra-se aqui e é extremamente difícil a deslocação a São Francisco e com as poucas vagas que eles têm são ideias que eu penso que nós somos ouvidos e vistos por bastantes pessoas a quem este assunto lhe toca diretamente e são assuntos e ideias que realmente deviam ser aproveitadas acontece que o Zeto está a falar um bocado à vontade porque não é diplomata porque o diplomata geralmente quando fala conversa não é como aqueles artistas de círculo que fazem os trapézios sem reredo não eles fazem toda a palavra e tudo o que fazem é sempre com reredo sempre bem protegidos e tal o Zeto não o Estado está à vontade devia-se fazer só que o diplomata mas sabe que não é uma maneira mais ou menos muito cínica desculpa o termo de me exprimir mas é assim mas tudo o que é que eu vou lhe dizer Zeto embora só esteja há sete anos já deu conta de que realmente há uma lacuna enormíssima nos serviços consulados agora imagina aquelas pessoas que já estão há muito mais anos e aqueles que infelizmente não têm já as possibilidades de falar corretamente o português ou de se dirigirem ao consulado deve ser bastante difícil bastante difícil muito obrigado pelo o esclarecimento muito obrigado e vamos passar para a próxima eu obviamente que os serviços consulares são sempre portanto questões inquietantes porque e particularmente porque como o Zeto referiu e o Elidio conhece bem a Califórnia trabalhou aqui portanto vários anos com contacto na Califórnia e como eu disse quer dizer para muitas da população que precisa dos serviços consulares é uma população já mais idosa e portanto as pessoas não têm o conhecimento particularmente se vivem numa zona rural não têm o conhecimento de irem a São Francisco não é uma cidade que vão com alguma frequência e em muitos casos isso significa quatro horas e meia para um lado e quatro horas e meia para o outro estamos a só na viagem nove horas e meus amigos para aqueles que nos acompanham de outras partes do país quatro horas e meia não quer dizer que essa pessoa esteja portanto a 250 milhas pode estar a cento e poucas milhas 120 ou 130 ou 150 de São Francisco mas o tráfego é o que é e em dias de semana a pessoa para fazer essa viagem levará quatro horas para um lado quatro horas para o outro e muitas vezes têm até de pagar a alguém que os leve porque isso isso é é sempre muito difícil mas voltamos então à comunidade portanto promover a nossa identidade portuguesa açoriana madeirense através do faz-se muito como tu sabes através do conceito de festa e fizeste e falaste isto quando portanto na primeira pergunta com o Elidio ou seja nós o que é que define portanto a Portugalidade muitas vezes as pessoas portanto é uma festa uma festa de São João uma festa de Santo António uma festa do Divino Espírito Santo ou de outro santo qualquer e portanto não é bem outro santo qualquer porque a gente tem os nossos preferidos em Portugal como outros países também têm os seus mas mas os festejos são todos à volta disso e agora eu pergunto-te como pessoa que está aqui há pouco mais de meia dúzia de anos e também pela tua portanto faixa etária portanto um jovem na casa dos acabado de fazer 40 anos há pouco tempo e portanto como é que se vê porque a gente quando eu me refiro a jovens não me refiro aos jovens das escolas secundárias portanto porque eles estão em alturas que querem é o que um amigo meu o padre Raul Marta que foi padre aqui em Tular 26 ou 27 anos falava o que eles querem é o funny fun e portanto na realidade os jovens e foram meus alunos durante muitos anos na escola secundária portanto até muitas vezes envolvem-se só pelo funny fun das coisas não é mas eu refiro mas jovens mas jovens casais jovens nos seus 30 40 que talvez a realidade da portugalidade deles é através de uma festa como é que tu vês porque vieste há pouco tempo os Açores os Açores bem a Ilha Terceira também é muito festas mas para além de festas há outras coisas há ciclos de cinema há portanto há teatro os Açores são riquíssimos e Portugal Continental do Norte é riquíssimo em teatro e não só outras partes do país também a leitura a música moderna para além portanto de dois passos para um laço dois passos para o outro portanto às vezes fico abismado que muitos jovens mais uma vez daquela idade 30, 40 anos não conhecem o Rui Veloso por exemplo não é sabem quem é o artista popular não é deste ou daquele bailarico mas não conhecem o Rui Veloso ou o GNR agora estou a falar também de grupos também um bocadinho do passado mas pronto esses grupos de música moderna de música rock há belíssima música rock em Portugal até mesmo rap como é que tu vês essa trazer alguma modernidade ao conceito festa que define muito a Portugalidade quer seja uma romaria ou uma festa do divino achas que há possibilidade de conciliar essas duas coisas ou vês que nós estamos mesmo condenados entre aspas a ter a festa como fazíamos há 100 anos atrás ou talvez um bocadinho mais longa antigamente as festas do Espírito Santo da Califórnia eram 3 dias agora são 7 portanto há mais uma tourada ou mais isto ou mais aquilo mas não há estas coisas que a gente que define muito quem está ainda em Portugal independentemente onde esteja no Minho no Algarve ou nas regiões autónomas as feiras de livro o cinema a música moderna etc. como é que tu vês isto tudo no meio das nossas comunidades e se algum dia tu achas que isso pode ter espaço e se achas que os jovens têm a potência para isso têm portanto desejos de alguma coisa além daquilo que conhecem é interessante essa pergunta é muito interessante é assim na realidade a maior expressão que nós temos aqui é através de festividades como eu disse no início o Espírito Santo as festas religiosas e assim o que eu acho interessante é e como eu mencionei o futuro passa pelos jovens e os jovens como o senhor disse muito bem senhor Denis são jovens dos 30 e 40 anos que têm que começar a pegar nessas direções têm que começar a envolver-se nessas coisas e daí dar continuidade ao que existe é óbvio que se nós vou ser agora aqui um pouco se nós trouxermos uns chutes e pontapés aqui eu tenho receio que a gente vai afugentar metade da comunidade porque metade não conhece metade desconhece ou então se calhar ainda vamos apanhar lá algum que vai abanar o capacete permita uma expressão não sei já quando cheguei cá eu tenho que deixar vocês saberem porque é assim começou recente como a gente já falou nós nos Açores não ouvimos música portuguesa ou raramente ouvimos música portuguesa infelizmente nós conhecemos todas as músicas americanas que existem no top 100 da América e por aí afora eu conheci o Jorge Ferreira aqui porque lá a gente não ouve não é ou ouve pouco ou quase nada e isto acaba por ser assim um pau de dois bicos não é vamos dizer que nos Açores nós não damos continuidade ao que é português ouvimos o que é o estrangeiro e nós aqui damos continuidade ao que é português não ouvimos o estrangeiro mas damos continuidade ao que é português o antigo que foi trazido pela primeira geração mas não fizemos um update não é a gente não continuamos a atualizar-nos no desenvolvimento do que está a acontecer no nosso país e aí eu entendo que foi falha nossa foi falha nossa naquela altura não continuarmos a dar uma atualização do que acontece é óbvio que a música portuguesa lá agora neste momento é muito muito diferente do que havia como o senhor disse muito bem já temos rap temos rock temos mil e uma maneira de cantar e exprimir e isso e tudo até já cantam em inglês e tudo portanto trazer essa nova adaptação para cá vai ser difícil mas temos que a trazer o futuro depende disso é porque os jovens só para dizer os jovens dessas idades ou ainda mais novos como tu sabes eu falo relativamente aos assores mas também eu mesmo em Portugal continental e na Madeira quando vão aos Açores a Portugal continental ou à Madeira se vão a uma festa do município quase sempre as músicas são rock e rap mesmo em português é o Chúcio Pontapés é o Rui Veloso é o Paulo Gonzo essa gente toda e portanto eles veem isso lá mas depois nunca veem lá de cá não é? Há ali qual portanto o futuro destas festividades não digo um futuro próximo não me atrevo a dizer que seja um futuro muito próximo mas um futuro que não está assim tão longe depois também vai ter que passar por isso vai ter que passar por começar a trazer bandas mais recentes porque também os chutes já não são novos não é? portanto se os chutes não vierem cá daqui a um ou dois anos provavelmente não vêm mais não é? portanto e as bandas que nós estamos habituados a trazer cá às festividades e isso tudo tem que tem que ser atualizado e eu sei que essa adaptação vai ser difícil o primeiro ano vai ser difícil o segundo vai ser menos e ao fim do terceiro e quarto ano começam-se a adaptar e penso que a aceitação vai ser vai ser melhor isto vai depender da aceitação da comunidade aqui nós sabemos que mantemos as cantorias até estouradas isso tudo mas o povo demonstra que também quer um pouco diferente às vezes eu eu penso que permitam-me dizer isto eu penso que vou ser crucificado talvez amanhã não sei eu penso que as as direções das festas que também têm capacidade para isso não é para trazer conjuntos de fora que nem todas podem trazer bandas de Portugal eu penso que eles têm que ser um bocadinho mais atrevidos permitam e experimentar um pouco ser mais arrejados e tentar coisas diferentes é óbvio que isto tem sempre custos cada um sabe do seu orçamento não é isto depende mas eu penso que o futuro passa por aí e o futuro passa principalmente por fazer também uma atualização dos programas das festas portanto se se a continuidade da comunidade depende disso a festa não pode ser só o bailarico e as sopas e e a rematação e a canteria eu penso que vai ter que passar a ter uma parte cultural tem que passar a ver uma parte cultural e quando eu digo cultural haver um não sei um teatro um teatro que promova de outra forma outras coisas uma revista um momento de leitura apesar da leitura ser um pouco difícil porque nós não conseguimos as pessoas não ficam atentas é difícil é difícil mas eu não sei haver uma atividade que envolva crianças olha agora as crianças vai haver aqui sei lá uma gincana não é como a gente chama lá nos Açores não sei se aqui nem sei qual é o termo em inglês para isso mas uma gincana em que as crianças participam até pode ser com os pais e que tenha um pouco mais da surianidade nessa nessa atividade promover a língua portuguesa é importante promover sempre a língua portuguesa o que de facto nestas e foi uma coisa que me impressionou e esqueci-me dizer há pouco e tenho que dizer agora impressionou-me também quando eu cheguei cá que apesar de haver muitos jovens nascidos aqui ainda falam a língua mas os filhos já está mais difícil de falar e aí é que é a dificuldade da comunidade os filhos que vão começar porque nascidos cá falam mas os netos já deixaram de falar dizem o avô a avó há exceções como é óbvio há exceções muitas exceções mas a continuidade da língua portuguesa era importante na comunidade porque a gente neste momento todas as festividades acontecem com o o o dialeto português mas a gente pode correr o risco daqui a 20 ou 30 anos já não se fala português e a gente ainda ter o bobo de leite e a arrematação e tudo mas em inglês sim 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 as festas as festas não estão para acabar e acho que também o mesmo na costa leste na Califórnia as festas não estão para acabar portanto podem ser transformadas mas não se acabam aliás eu ainda há pouco citei portanto num outro fórum em que estive presente uma zona que é a zona de Clarksburg onde o meu filho esteve numa festa do Espírito Santo não foi há muito tempo onde estavam supostamente entre segundo aquilo que ele viu entre 500 e 600 pessoas portanto e é uma cidade que se a gente perguntar há portugueses em Clarksburg a gente vai dizer não sei mas acho que não mas lá está uma festa do Espírito Santo com mais de 120 anos de existência não é? à beira disso foi ali no fim do século XIX no século XX que a festa começou e que se nós formos atrás portanto à presença de portugueses em Clarksburg em 1900 há 123 anos atrás não havia 100 portugueses portanto se a primeira festa teve só portugueses deveria ter 100 pessoas hoje a festa com menos portugueses tem 500 pessoas porque traz outras etnias e outros interessados mas e daí aqui o pergunto para os passar para o meu amigo Elidio é a questão Zeto porque os jovens aqui e agora refiro-me aos do funny fun como cita no meu amigo padre Marta aos dos portanto aos jovens 17, 18, 9, 20 anos nas universidades 24, 25 eles estão habituados a ouvirem rap eles estão habituados a ouvirem rock eles estão habituados a ouvirem este tipo de música e raramente associam a um bom português ou seja portanto português não é isso português é eu dou os passos para aqui três passos para lá é o Vira ou é a Chamarrita ou é o Bailarico e eu acho e queria saber a tua opinião como jovem ainda quer dizer com 40 anos eu acho que é uma injustiça que a gente que estamos a fazer perante as novas gerações que estão habituados que a sua música é rock e a sua música é rap não lhes apresentar essa riqueza também na língua portuguesa Oxe eu concordo consigo agora a dificuldade aqui que eu penso que eles vão recebê-la de braços abertos e vão adorar tenho a certeza que sim agora a dificuldade que eu vejo é como integrá-la neles como é que vamos apresentar a eles esse rap português e música portuguesa e tudo aquilo que eles ouvem da atualidade americana existe em Portugal nos Açores e no continente e na Madeira se calhar vamos ter que vamos ter que ver qual é a melhor maneira de apresentar é óbvio que as festividades é a melhor maneira porque é onde todos vão agora como é que vamos fazer chegar lá aí é que está o problema não é o ponto de interrogação é como é que vamos introduzi-la nessas festividades eu a minha maneira de ver é os programas são sempre uma festa na terceira dura uma semana uma festa aqui na Califórnia dura três dias porque as pessoas pronto como a gente já falou distâncias são grandes as pessoas trabalham é mais difícil há algumas festas que até têm quatro dias que é a quinta sexta sábado e o domingo eu atrevo-me a dizer que se calhar devíamos acrescentar um dia ou então uma tarde no programa e chamar a tarde do novo Portugal qualquer coisa de género e mesmo que não venha fisicamente alguém do continente ou dos Açores mas ter alguém que pudesse introduzir estas novas músicas estas novas tecnologias novas tudo o que existe lá e ter um dia do programa que era o novo os novos Açores ou o novo Portugal ou qualquer coisa de género em que fosse um programa dedicado aos jovens e com a interação da juventude de lá o que é que eles fazem lá para a gente saber o que é que o que é que estão a fazer lá o que é que ouvem lá não é eu peço permissão de dizer isto o meu irmão tem um bar na terceira em que a última vez que eu fui lá e disse assim Délcio imagina veres ninguém da nossa idade eu disse pois isto é tudo gente nova e não conhecia uma música que fosse e não sabia nada portanto eu penso que a gente tem que trazer isto aqui para as pessoas verem o que é que nós ouvimos lá o que é que fazemos lá porque neste momento nos bares lá e nas supostas discotecas ou qualquer coisa de género não sei o que chamar não há música que a gente ouvia no meu tempo e começou a dizer tem 40 early 40s não é 40 e poucos e não ouvi nada daquilo que eu ouvia no meu tempo não é portanto eu penso que esta nova música nova tudo numa tarde em que a gente podia dar um nome e não só uma localidade em todas as localidades aplicarmos a mesma situação até podíamos criar um grupo sei lá dois ou três pessoas envolvidas nisso e que fossem lá e aquela tarde não tirando todas as atividades que eles têm no seu programa mas acrescentando mais uma e ver se aqueles jovens dos 15 aos 20 e tal têm interesse em ir lá e ver como é que aquilo funciona penso que seria uma ideia boa para a gente aplicar nisso ainda bem que falaste de novo Portugal porque cabe bem agora ao passar a bola para o Elidio sobre as coisas novas exatamente acontece que só um parêntese muito pequeno anualmente em Mestre as sujeitas levam a efeito isso que o Zeto acaba de dizer ou seja uma noite por ano vem o Chute vem o Bonzo vem artistas mais mais evoluídos musicalmente GNR e a casa está cheia aproveitam para mais ou menos premiar quem escreveu uma música diferente aqui quem cantou ou quem é um artista que seja conhecido mas que não tenha ainda passado a fronteira do Oceano Atlântico e fazem isso anualmente e as casas estão sempre cheias isso do orçamento quando quando não se quer pagar muito geralmente também não se tem uma audiência e quando a audiência pode pagar 50 ou 100 dólares também podem trazer as pessoas que querem trazer é sempre é sempre o que é que vem primeiro galinha ou ovo não é é sempre um dilema mas isto é só para lhe dar uma chega daquilo que o Zeto acaba de dizer mas anualmente e com artistas convidados e de renome levam a efeito em massas portanto é uma prova evidente de que isto pode ser feito portanto é feito lá acima podiam fazer sei lá lá em cima é sempre em março podiam fazer será em outubro na Califórnia e assim já diversificava um bocadinho bom mas agora o Lídio estava-se a referir aos IPMAs não é? Exatamente exatamente eu tive o prazer e a sorte de assistir a três deles e vim com a ideia de que queria fazer aqui na Califórnia também o cabelo branco o cabelo branco é saudade isso dizia o poeta mas eu digo que isto é uma porque isto é a verdade não é verdade lá para a lista são provas evidentes de que realmente há apetite para música e para assuntos diferentes que passam a ser acertamente um pouco culturais sem ser aquela música repetitiva de que eu não lhe quero dizer o nome mas vou ter que dizer daquela música que é apelidado de timba que não tem de música não tem absolutamente nada e eu felizmente pertenci e pertenço a uma família de maestros os meus pais o pai e os meus tios foram todos maestros de bandas portanto eu estou à vontade para dizer que posso classificar mais ou menos a música de música que de música tem pouco ou nada bom vamos passar meu caro as entidades políticas e diplomáticas portuguesas isso é um assunto que sempre me toca e também nas regiões de autónomos claro gosto muito de falar agora no Portugal vão lá muitos imigrantes muitos americanos vão lá muitas pessoas para lá residir e o slogan tem sido já desde finais de 2021 eu assisti aqui em Miami a um desses coloquios um secretário de Estado dizia então Portugal it's open for business ok realmente é um slogan importantíssimo nós estamos abertos aliás há uma companhia aérea que também diz estamos esperamos diversos abertos é tudo muito bonito isto é muito bonito mas quando as pessoas chegam por exemplo às 5h30 da manhã aqui mais ou menos quando chegam os voos todos e está uma pessoa a atender no guichete da imigração não é e estão pessoas de voos de N sítios e estão ali uma, duas, três horas portanto Portugal está open for business mas é só depois talvez no meio-dia porque antes do meio-dia é um problema bom mas quando o senhor realmente falar do novo Portugal da nova Madeira da nova Açores como é que o Zeto vê esse discurso com esse tom porque em Portugal e nas regiões temos problemas muito sérios e claro continuamos a estar infelizmente e lamento ter que dizer em alguns números que mostram que ainda continuamos no local da Europa e desculpem são os dois dos Açores e eu não tenho os mesmos particularmente dos Açores o que é que achas Zé? Mas não peço a desculpa porque é verdade aliás os Açores estão na pior situação em analfabetismo em violência doméstica em muitas coisas na pobreza portanto na realidade é verdade o que ele diz claro estamos e apesar de sermos lá nós até gostaríamos de não estar nessa situação mas a pergunta é para o Zé obviamente mas é obrigado por essa eu não queria ser direto tão direto mas realmente é o que é que o Zé Carvalho pensa? Pois na realidade o que o professor disse o Sr. Denis disse é verdade mas quando dizem essa quando fazem esse discurso eu particularmente eu não gosto eu pessoalmente não gosto porque e eu vou falar novamente na comunidade em que eu estou integrado e da maneira que eu vejo nos sete anos que estou cá porque quando saí de lá já havia o novo Portugal e o novo Açores o discurso já vem não é de agora já vem há sete anos atrás ou mais a comunidade aqui são pessoas que viajam e quando eu digo aqui na Califórnia nos Estados Unidos todos todos os assobianos vão todos os portugueses vão a Portugal continental aos Açores à Madeira portanto viajam tem conhecimento da realidade nós sabemos que Portugal evoluiu nós sabemos que os Açores evoluíram nós sabemos esse novo Portugal e esse novo Açores mas houve aquela evolução mas depois ficou algumas coisas para trás como o ministro disse e disse muito bem portanto ok venham cá investir está bem mas isto não a gente não pode chegar aqui e ir ali a uma empresa e dizer olha vai ali investir aos Açores está bem não é só assim portanto penso que existem condições sim existem penso que os Açores e não é para ser açoriano não é mas penso que os Açores estrategicamente e já não é de agora já é de há anos e anos atrás desde a 2ª Guerra Mundial se não me engano são estrategicamente uma posição importantíssima para qualquer ponto do mundo ainda por cima estamos com o horário GMT 0 não é portanto o horário começa nos Açores por um lado começa a acrescentar para o outro lado começa a diminuir portanto eu vejo os Açores como um potencial sítio para o governo se quer chamar os novos Açores temos as condições ideais para empresas como Google como Facebook que tem call centers nas Filipinas em que falam um inglês medíocre que a gente inquieta-se para ouvir falar para os entender quando temos problemas penso que seria o local ideal com pessoas que têm que a gente quer ou quer não nós nos Açores falamos bem a língua inglesa portanto não eu penso que o potencial passa por aí do novo Açores do novo Portugal somos somos uma região ecoturística em que as pessoas procuram muito isso portanto os Açores estão para promover não é necessário porque eles promovem-se por si próprios agora o novo Portugal o novo Açores bem eu penso que para a gente falar nisso tem que resolver os problemas internos primeiro antes da gente levar os de fora lá vamos melhorar o que temos cá para depois os de fora não chegarem lá e dizerem assim afinal isto é publicidade enganadora apesar de Portugal está no top dos países melhores para se reformar para as pessoas reformarem e os Açores está no top das melhores ilhas do mundo para se visitar ou viver portanto isto é um contrassenso não é? mas é verdade é um contrassenso real em que estamos no paraíso e o paraíso é é apetecível para todos não é? desde o início dos tempos portanto mas temos que resolver internamente o que se passa lá temos que resolver internamente todos os problemas que existem eu penso que há que haver um melhoramento nos salários dos trabalhos porque é impossível e isto é de conhecimento geral não é? o ordenado mínimo é baixo somos o ordenado mínimo mais baixo da Europa talvez do mundo inteiro não no mundo inteiro não é porque existem países piores do que nós infelizmente infelizmente mas no índice da Europa somos o ordenado mínimo mais baixo ou dos mais baixos e e e e infelizmente o custo de vida aumenta-se todos os anos exponencialmente e os ordenados não aumentam exponencialmente portanto é um problema que tem que ser resolvido com urgência tem que dar mais qualidade de vida às pessoas porque com qualidade de vida eu sempre não sou não sou um gestor mas sempre ouvi dizer que a circulação do dinheiro é que gera é que gera é que gera riqueza não é? porque os Açores com o circular do dinheiro gera a riqueza porque um casal que ganha o ordenado mínimo se ganhar mais um pouco vai ter mais condições de ter outras condições de vida não é? portanto eu eu penso que o novo Portugal e os novos Açores e a nova Madeira passa primeiro por regularizar as dificuldades internas para depois vir ao exterior e convidar a irem para lá não é? portanto temos que temos que ter um bocadinho de atenção nisso porque nós temos as condições ideais perfeitas nós temos aliás Lisboa tem o Web Summit não é? ou Portugal tem o Web Summit que que é considera nós agora consideramos Portugal o Silicon Valley da Europa não é? portanto se nós temos condições para isso temos que ter condições para melhorar o que não está bom e eu penso que tem que partir daí para podermos convidar e convencer a investirem em Portugal e nos Açores porque passa por aí se não não vamos chegar a lado nenhum e vamos daqui a 20 anos vamos estar com a mesma conversa ah os Açores não são os mesmos há 20 anos atrás pois há 20 anos dissemos isso agora já são 40 e assim sucessivamente muito bem muito bem era isso era isso mais ou menos que eu estava espero que respondesse porque tem sido tão claro nas respostas tinha que ser mesmo isso muito obrigado e na realidade portanto para quem ouve com os novos as novas tecnologias e as pessoas de viagem como tu disseste muito bem viajam particularmente para as suas terras ou as terras dos seus pais para o norte de Portugal essencialmente muita imigração do norte de Portugal para a costa leste também do sul mas muito do norte de Portugal muito de algumas ilhas também dos Açores não é todas mas algumas ilhas mais do que outras e também da Madeira e eu ouço isso quando as pessoas regressam dizer ou vê-se no facebook não é onde a gente todos mexerica vê-se portanto dizer portanto ah estou aqui estou no paraíso eu tenho muita dificuldade em aceitar a minha linda ilha que é a mesma do Zeto como um paraíso quando eu conheço pessoas a ganhar é 600 euros e não é paraíso nenhum estar-se numa e muitos com menos até em alguns anos atrás portanto não se está num verdadeiro paraíso quando com o custo de vida que temos nos Açores e em Portugal também a mesma coisa quando as pessoas portanto chegam portanto a Viana do Castelo estão no paraíso ou numa vila qualquer ou aldeia de Portugal ah estou no paraíso antes de dizer isso pergunta por favor a quantas pessoas estão a ganhar 600 euros e se é de facto um paraíso viver numa terra onde se ganha apenas 600 euros portanto a gente o paraíso tem que ser igual para todos ou então se é só paraíso para mim e não é paraíso para quem lá vive se é paraíso para mim durante três semanas que vou lá de férias mas não é paraíso para quem lá vive as 52 semanas do ano é uma grande chatice não é? Para esses é um purgatório para esses é um purgatório sim é para isso e as três semanas meu caro passam rapidamente o bolso o bolso vai mais ou menos bem recheado e a conta bancária também o que não acontece com essas pessoas todas e como sabe a minha carreira de bancária põe-me à vontade de dizer e tocar nessa ferida é uma ferida enormíssima não e Portugal não é só os Açores é Portugal na sua generalidade Portugal na sua generalidade quase metade da sua população ganha o salário mínimo exatamente o mínimo e se o salário mínimo fosse 1300 euros ok portanto mas o salário mínimo é o que corrigem vocês mas acho que é 600 e tal não é 700 mais ou menos por aí por aí e o que é importante é que no mesmo dia em que dizem que aumentaram o salário mínimo de 650 para 675 vem nas primeiras páginas de todos os jornais os milhões de euros que os bancos lucraram portanto aí qualquer coisa não pode ser bem vamos terminar nós tínhamos permitido ao Zeto e a todos os nossos convidados sempre uma hora mas este foi além de uma hora e porque temos um bom conversador não é do outro lado Elidio mas Zeto terminando a tua portanto agradecendo ouvimos a tua participação o teu tempo a tua dedicação ainda recentemente tivemos um encontro muito interessante com jovens da tua idade e outros mais novos e outros menos novos mas todos eles entre os acho que o mais novo 29, 30 anos e talvez o mais velho 45, 46 e em que eles portanto se misturaram temos é que muitas vezes de ouvir e às vezes também dizer-lhes algumas coisas que possam não ser muito populares mas que eles até aceitam portanto muito obrigado pela tua liderança acho que no conselho de áspera Soriana dar-te-á papel para fazer muitas coisas aqui e obviamente sabes que o PBB e a Palcos também podem ser parceiros em muito isto e aliás convém dizer e gostaria de dizer que para além do Zeto como eu disse há outros são cinco não é? de vocês na diáspora pelos Estados Unidos e um desses é a nossa chair da Palcos a Catherine Soares que é também conselheira pela zona aliás representa o resto do país mas vive como a gente sabe em New Jersey mas eu portanto gostaria como portanto imigrante recente como ligado a várias vertentes se tu pudesses fazer se tu pudesses pegar portanto numa abrir uma 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 espécie de bola mágica digamos assim e de lá sair-se o tal tal gênio que dá os três portanto desejos que as pessoas têm duas ou três questões que tu gostarias de de dirigir digamos assim quer seja o governo da República quer seja o governo das regiões autónomas tu gostarias de ver implementadas que na tua perspectiva seriam importantes para a nossa diáspora o que é que tu dirias quer a um quer a outro ou os dois o que é que tu gostarias de ver e neste caso não só como conselheiro de diáspora mas como cidadão um cidadão que portanto que está a viver nos Estados Unidos na América mas que viveu portanto a vasta maioria até há sete anos atrás nos Açores e portanto conhece agora a realidade dos dois lados o que é que achas que quer a República quer as autonomias podiam fazer para as suas diásporas e dois ou três quer dizer porque se a gente pedir seis não se vê nada se a gente pedir três talvez se veja um pois é isso mesmo eu de facto aquela reunião que nós tivemos foi interessantíssima e tem tido imenso feedback de todas as pessoas que tiveram reunidos connosco o senhor Denis e desde que cheguei cá há muitas dificuldades aqui que precisavam de ser revistas mas eu penso que a gente não deve começar para as mais difíceis eu penso que a gente deve começar para as mais fáceis porque depois de se dar caminho a uma eu penso que as outras serão mais fáceis as mais difíceis tornam-se um pouco mais fáceis porque já se abriu um caminho enquanto não abrir aquele caminho não é fácil e falamos naquela reunião e eu vou voltar as minhas ideias portanto a primeira a gente já falou já debatemos numa pergunta atrás que falaram comigo é o consulado portanto um dos objetivos é de facto resolver o problema do escasso ou escassa disponibilidade de atendimento no consulado portanto e eu há poucos já apresentei também a solução ou uma possível solução nem sei se é viável ou não mas se não for viável que seja o início de uma solução não é? portanto um dos problemas ou dos três que eu que eu poderia ao gênio era resolver o problema do consulado o segundo nós eu vejo isto de uma maneira eu sou talvez seja ainda acredito em muitas coisas talvez mas eu eu gostaria que de aproximar mais os jovens da nossa da nossa cultura não só através das festividades mas através do que acontece na atualidade nos Açores e em Portugal continental no geral e eu já sugeri isto uma vez e vou e é uma das minhas ideias é os jovens e as crianças que já não falam o português ou não entendem os programas culturais da RTP Açores terem legendas em inglês porque é uma maneira de os jovens manterem-se atualizados e ouvirem um jornalista a falar português com a legenda em inglês acabam sempre captar alguma coisa de três ou quatro palavras que ouvem os pais a falar e isso assim eu acho que é uma maneira de incentivar eles a ouvirem a língua portuguesa e a terem aquela tradução com legenda em inglês portanto eu sugeria os noticiários e os programas culturais não precisa ser no horário nobre deles porque ninguém vê aqui a esta hora eles estão com o noticiário lá ao meio dia nós aqui são cinco da manhã não vemos mas à noite quando a RTP põe programas repetidos em vez de repetirem um jogo de futebol e perdoem-me amigos futebolísticos mas repetirem o noticiário um programa cultural em que aqui sejam cinco, seis, sete da tarde oito da noite que eu penso que seria muito interessante para os pais e para os filhos ou netos ou quem seja do agregado familiar portanto eu achava que era interessante porque era uma maneira de porque quando a gente começa a ver uma coisa em português a primeira coisa que os rapazes fazem vão-se embora da sala e vão para os três tablets e para os três telemóveis e brincar e jogar e se for uma coisa que tem uma legendagem em inglês talvez os atraia e fiquem ali olha vê aqui com o pai as notícias dos Açores vamos ver o que é que aconteceu olha na terceira ouve isto olha em São Miguel ouve aquilo e eles entendem porque eles estão a ler portanto eu penso que seria crucial a legendagem em inglês não será a solução mas não será uma solução para eles voltarem a falar português mas será uma solução para eles se manterem interessados nas suas origens e atualizados com o que se passa nas suas origens portanto é uma coisa que eu penso que seria boa para a comunidade outra coisa também que eu tenho em tempos e outra vez todas estas soluções é para aproximar os jovens para manterem as raízes e para manterem a cultura e falou-se também naquela reunião que eu penso que é haver um intercâmbio e mesmo que não seja um intercâmbio de troca entre Soros ou Portugal e Estados Unidos porque às vezes os custos são muito mais avultados mas um intercâmbio em que se faça aqui um 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 campo de férias exatamente um campo de férias obrigado um campo de férias em que em que nós pudéssemos acolher todos os jovens quisessem se inscrever teríamos que fazer por divisões etárias não é dividir por idades mas e com atividades pedagógicas durante a manhã por exemplo e à tarde depois atividades com jogos mas jogos tradicionais ou jogos portugueses não é de cultura portuguesa portanto para não ser só pedagógico e o dia inteiro e aí também a gente não os convence a vir penso que um campo de férias mesmo que não seja lá que seja cá mas que tenha pessoas que tiveram instrução para a pedagogia de manhã e depois à tarde eventos desafios competições porque os jovens são competitivos hoje em dia gostam sempre de uma competição e no fim um diploma a cada um para marcar a presença eu penso que isto seria um bom começo para a nossa comunidade dar continuidade à comunidade os jovens um miúdo eu estou a imaginar um miúdo com 10 anos vai o primeiro ano se ele que está garantidamente vai o segundo terceiro quarto quinto sexto até o décimo sexto aniversário dele garantidamente leva colegas porque se for uma coisa bem feita uma coisa que tenha uma estrutura bem organizada eu penso que podemos dar o início de um pouco da garantia do futuro da nossa cultura aqui nos Estados Unidos muito importante nesse campo de férias é óbvio que é a parte da manhã que é a pedagogia ensinar umas palavras em português os números um bom dia uma boa tarde sei lá ensinar um pouco da língua ensinar um pouco sei lá tantas coisas animais começar do básico até um pouco mais com crianças mais com mais experiência que falem mais um pouco não é portanto eu penso que isso é um projeto que seria de fácil execução todos estes projetos que eu falei são de fácil execução talvez o cónsul seja o que tenha um pouco mais de dificuldade mas os outros são de fácil execução eu penso que o governo tem tem todo o material e toda eles têm tudo para fazer com que isto aconteça portanto é óbvio que precisamos do apoio deles não é um apoio monetário exagerado porque se não for para transportar as crianças para lá nós fazemos aqui e eu tenho a certeza que as famílias concordariam em pagar uma inscrição não é para o campo de férias nem que seja só para pagar a comida que os miúdos comem mas e os pais pagam para campos de férias de baseball e de balé e de piano e essas coisas estão a mim que vais a pagar um campo de férias normalíssimo que existe aqui nos Estados Unidos eu tenho a certeza que a Legião tem muito mais prazer e muito mais gosto em pagar com um campo de férias português nos Estados Unidos eu acho que seria uma ideia inovadora e penso que seria depois até exemplar aqui na Califórnia para outros Estados também fazerem Sim aliás a Califórnia faz a Lusa América faz um campo de férias é sempre uma universidade e tem um um fim específico que é não só promover a língua portuguesa e as culturas lusófonas mas ao mesmo tempo também incentivar os jovens a começarem uma universidade para quando chegarem aos 18 anos já saberem como é que a vida funciona na universidade e não ser assim um papão digamos assim para entrar para a universidade mas eu penso que essas coisas devem ser cada vez mais tal como os consulados descentralizadas ou seja a Califórnia e o mundo deveria haver três ou quatro campos de férias porque é muito difícil um pai ir portanto de Los Angeles para um campo de férias ou mandar um jovem para Monterrey ou São Francisco e vice-versa e o mesmo na Costa Leste portanto quer dizer na Nova Inglaterra portanto New Jersey Nova York e na Flórida e a parte lúdica a parte dos jogos a parte portanto porque para além por exemplo de futebol também temos futebol de praia e eu não sou bom jogador de futebol mas eu já agora apresento a minha candidatura formalmente para ir para o campo de férias da Flórida numa belíssima praia ali perto do Ilídio para ensinar futebol de praia portanto que é uma tradição que a gente tem em Portugal será muito bem aceita e será bem acolhido só que com certeza vai ser meu assistente serei o treinador principal e uma coisa é certa eles ao terminarem aquele campo de férias e aquela horinha na praia podem não ser bons jogadores de futebol comigo e com o Ilídio mas no fim serão todos portistas isso será bonito senão não voltam se não voltam para o próximo vamos ter competição no campo é bom competição é saudável uma das suas ideias foi essa competição competir e as crianças gostam de competir e ao competirem não fazem outras coisas é verdade é verdade e o objetivo disto se permitem 30 segundos é tirar as novas tecnologias não é retirá-los daquelas novas tecnologias que ocupa 90% do tempo deles neste momento portanto o campo de férias era principalmente para olharem para a realidade verem como é que as coisas são na realidade em vez de ser num dispositivo eletrónico pois ó Zeto olha só para te dizer que eu vi um bocadinho das Sãs Juaninas que as grandes festas da terceira começaram hoje com o desfile e não eram jovens não eram criancinhas eram gente da minha idade e o desfile estava a passar e hoje está um telemóvel assim portanto eu acho que o bicho pegou em todos é triste mas é uma realidade é uma triste uma realidade o bicho chegou a todos mas são excelentes ideias obviamente e eu penso que muitas vezes é importante que a gente olhe um bocadinho ao país e neste caso como é obviamente as nossas vozes é um projeto de uma organização nacional a palcos com uma organização que é académica o PBBI e pensar junto da nossa comunidade a nossa comunidade está muito dispersa e portanto não podemos fazer um campo de férias por exemplo usando esse exemplo numa cidade e se for sucesso ou não for sucesso dizer ah foi sucesso ou não foi sucesso acho que temos que tentar em várias zonas quer dizer os jovens da Flórida têm tanto direito a aprenderem como os jovens do sul da Califórnia como os jovens do Val de São Joaquim como os jovens de Fall River mas também os jovens de outras zonas de Massachusetts onde há menos portugueses eu penso que essas coisas até podem ser feitas com as escolas as escolas americanas em todos os estados têm dinheiro para atividades extracurriculares e programas do verão é uma questão de a gente trabalhar isso um bocadinho e de as entidades portuguesas também acreditarem no potencial da diáspora eles não têm tempo para conversar disso mas eu concordo com os obviamente e acho que também o Elidio a questão da IRTP a gente já tem falado tanto na necessidade das legendas serem em inglês para não ofender a língua portuguesa não ofende ninguém e ao mesmo tempo os jovens não são os jovens os americanos que são interessados em Portugal podem ver o telejornal da IRTP mas também a questão de e isso vai ser o meu cavalo de batalha até morrer pode ser amanhã de manhã mas também pode ser daqui a uns anos ou seja os próprios noticiários em Portugal a IRTP num país de imigrantes de um país que tem mais de 5 milhões de pessoas a viverem fora deveria ter uma notícia todos os dias sobre a diáspora tal como tem todos os dias várias notícias do futebol deveria ter e várias notícias até de mais sobre a política a gente fica fartos é uma hora telejornal às vezes e quase 30 minutos é a política temos que ouvir todos os líderes parlamentares o que é que eles pensam disto e daquilo e por que não uma notícia de 2 minutos que é normalmente o que elas ocupam 2 a 3 minutos sobre a diáspora um português na Alemanha um português na Flórida um português na Califórnia um português em África todos os dias se somos um país que acredita na sua diáspora não há razão para não haver 365 notícias por ano sobre a diáspora acontece meu amigo que não é cancro porque eu também gosto muito de futebol são os únicos que pagam o tempo de antena de todos aqueles comentadores que estão lá e esses comentadores que estão lá a comentar esse tipo que se repetem uns aos outros infelizmente nunca saíram ou nunca tiveram grande apreço pela diáspora que está fora do Portugal e isso é talvez uma das maiores lacunas e também quando falamos na falta de apoio à diáspora vem sempre que as nossas entidades governamentais passadas presentes infelizmente futuras pecam sempre pelo defeito não são capazes de dar a mão ao palmatório e dizer que nós precisamos muito da diáspora que está fora do Portugal da diáspora que está em França na Alemanha em Gratia em Canadá Estados Unidos mas custa um bocadinho dar a mão ao palmatório porque não dá votos não dá votos com certeza é capaz de ter por isso bom meu caro Zé Carvá Zé eu fui para você conhecê-lo embora virtualmente mas gostei muito e agradeço a sua frontalidade e clareza nas suas respostas as nossas perguntas foram realmente um bocado mais ou menos dirigidas para aquilo que nós pretendíamos mas que foram de certeza absoluta entendidas porque estimadamente também sempre nos acompanham nestes webinários e eu vou só lhe dizer uma coisa que aprendi há muito tempo essas essas suas ideias eu gostava de lhe dizer quem tem ideias não é idiota não se esqueça nunca disso e eu agradeço em meu nome pessoal e da Palpes a todos que nos têm acompanhado desde o início destes webinários todos em português e em português nós agora vamos de férias mas prometemos voltar ainda com mais energia no final do mês de agosto ao meu caro amigo de IIS obrigado por me convidar por me ter sempre como medidor é sempre um prazer e esta iniciativa tem sido realmente uma alegria fazer parte dela um grande abraço muito obrigado Zeto foi realmente um prazer conhecer-me parabéns também para a iniciativa e agradeço imenso o convite foi uma honra para mim estar presente aqui no vosso nestas conversas espero que voltem espero que voltem vão a férias vai voltar não tem direito não tem direito a muitas férias atenção as férias são curtas ok não obrigado agradeço a todos e espero que voltem com mais força e com convidados que possam transmitir tudo o que sentem eu fiz o melhor possível e um bem a já a todos muito obrigado Zeto muito obrigado Elidio muito obrigado a todos que nos acompanharam em nome do PBBI da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno em nome da Palcos como disse o Elidio em nome também do Conselho da Diáspora Soriana obrigado Zeto pelo teu serviço obrigado pelo Conselho é novo e obviamente que as novidades são sempre importantes e muito obrigado a todos que nos acompanham em nome portanto destas instituições em nome da comunidade estamos aqui para a comunidade voltaremos no fim de agosto com mais uma série de continuarmos mais ou menos de três em três semanas com os nossos convidados as nossas vozes vivências portuguesas nos Estados Unidos um abraço para todos até sempre boas férias para todos um abraço muito obrigado a todos